Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos mostrar o jogo Power Rangers. Eu tinha mostrado para vocês a instalação dele usando o SXOS, que foi bem tranquila, e eu falei que a hora que eu tivesse um console usando o Atmosphere na versão 701, eu ia mostrar também, e agora vamos ver quais instaladores dão certo e quais não dão, desse jogo, que pelo menos para mim foi um dos primeiros que realmente exigiu a 701 ou 700, e me deu um pouquinho de trabalho para a instalação. Então vamos agora para o computador. Então vamos começar vindo em definições do console, consola, e reparem que eu estou na 7.0.1, utilizando o Atmosphere 0.8.5. Eu já vou falar para vocês, tá? A versão 0.8.6 do Atmosphere, para mim, ficou muito ruim, tá? Os jogos não instalavam, davam erro, eu até tentei gravar aqui para trazer para o canal, mas eu acabei desistindo, tá? A 0.8.5 está ótima para ser usada na 7.0.1, e eu não sei o que eles fizeram na 0.8.6, eu fui ver lá o que eles melhoraram, só que a parte de jogos ficou péssima, ficou péssima mesmo. Então eu tentei com vários instaladores, todos deram erro em todos os jogos, então eu não vou nem perder tempo trazendo para o canal. Até mesmo que se essa versão está funcionando muito bem com vários instaladores, como vocês já viram, eu achei bobagem, né? Ir para a 0.8.6. Se alguém usou a 0.8.6 e conseguiu que funcionasse tudo de boa, se quiser deixar na descrição qual instalador usou, tal, mais para frente eu tento dar uma olhada novamente. Mas por enquanto eu falo para vocês que não vou trazer essa versão para o canal, seria só um conteúdo para gerar views e não iria ajudar ninguém em nada. Pelo menos com os testes que eu fiz. Então vamos lá. Como eu prometi para vocês, eu vou fazer a instalação do Power Rangers, que eu achei o jogo mais difícil de instalar na versão free do desbloqueio, para quem está na versão 7.0.0 ou 7.0.1 da Nintendo. Então vamos ir aqui em álbum. Vou começar vindo aqui pelo home menu. Vamos ir aqui na orelha em install. Pode ver que o Power Ranger nem aparece, tá? Nem update. As DLCs é normal não ter foto. Vou clicar aqui. Vocês vão ver que vai dar erro. Só ver aonde que eu tenho espaço, tá? Deixa eu vir aqui em gestão de dados. Então memória interna sem espaço, sem chance de instalar alguma coisa e cartão 17.7 GB. Beleza. Então vamos instalar tudo no cartão. Vocês já sabem que tanto faz onde você tem que instalar. Deixa eu só vir aqui e tentar instalar... Bom, depois eu mexo aqui no home menu. Vamos tentar agora pelo TeamFoy. Então deixa ele ligar. Vou vir aqui em New Games. Veja que ele está aparecendo como update. Então vamos tentar vir aqui em File Browser, né? Vou vir aqui em SDMC. Deixa eu achar aqui o Power Ranger. Esse aqui é o jogo, 452 MB. Vou clicar aqui e ele não conseguiu, tá? Na verdade ele tentou ler, né? Vamos então vir aqui em New Games. E vamos tentar instalar por aqui. Vou por aqui incluir todas as updates e DLCs. E vamos tentar instalar. Veja que ele não deixou, tá? Vou ensinar uma coisa... Deixa eu só um pouquinho aqui. Esperar aqui que ele dê uma leve travadinha. Pronto. Vamos tentar novamente. Vou pôr aqui todas as DLCs, todos os updates. E aqui eu vou ligar, ou seja, para que você consiga instalar códigos não verificados. O que quer dizer isso? Jogo mexido. Pode ser um jogo transformado de XCI para um NSP. Pode ser algum jogo que foi feito patch de correção para tirar o requerimento da Nintendo. E cuidado que se o jogo tiver algum defeito, seja de propósito ou não, você pode estragar o seu console. Então não aconselho a fazer isso. Mas como esse jogo eu já testei no meu AXOS, tá? E eu sei que ele está funcionando. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como desativa para quem tiver curiosidade. Então eu vou vir aqui, ó. Install Unsignate Code. Vou clicar aqui. E eu vou clicar agora para cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A e mais do Joy-Con direito. Pronto. Veja que ficou aqui no Yes. E agora vamos tentar instalar. Veja que ele está tentando instalar, tá? Ele foi nas DLCs. Acredito aqui que já acabou. Antes ele estava dando mensagem que ele não podia fazer, tá? Agora ele já... Eu acredito que tenha parado, ó. Então como vocês podem ver, ele até chegou a instalar alguma coisa, mas deu defeito. Então vamos em definições do console. Gestão de dados. Aplicações. Vamos achar aqui o que está sem aparecer. Aqui, ó. Beleza? Instalou 8 MB. E vamos eliminar a aplicação. Então como vocês viram, pelo Home Inu não foi. Pelo TeamFoy também não foi. Vamos ir agora pelo Litium. O Goldleaf não funciona nessa versão, infelizmente. Tá? Então vamos ir aqui pelo Litium. Então File Browser. Vamos ir aqui em SDMC, que seria o meu cartão. Aqui está aparecendo a raiz do cartão. Vamos instalar aqui o jogo. Install. Ó. Aparentemente está indo. Já mostro para vocês se vai funcionar ou não. Então o jogo aqui é pequeno, tá? Não vou fazer nenhum corte aqui no vídeo. Aqui está dizendo que você pode sair dessa tela. Só que eu acho interessante ficar, porque daí eu sei o que está acontecendo. Lá em cima, como vocês estão vendo, está bem apagado. Está dando download e tantos MB por segundo. Mas na verdade é a instalação. Ele não está baixando nada. Ele está instalando. Então vamos apertar aqui o Home. Olhem que o jogo já apareceu. Na versão 1.0.0. Vamos ver se o jogo está funcionando. Quero agradecer ao meu amigo Nico, né? Que disponibilizou o console aqui para o canal. Para eu poder trazer esse vídeo para vocês, né? Quando ele fez o desbloqueio comigo, ele deixou utilizar o console dele para gravar alguns vídeos. Ó, então o jogo funcionando. Vou só esperar aparecer qualquer coisa do jogo. Pronto, ó. O jogo funcionando. Agora vamos ver se eu consigo instalar o update. Pelos outros programas que eu já mostrei. Não vai, tá? Pelos outros instaladores. Então vamos ver se eu consigo instalar aqui o update. Vamos ver aqui no PD. Pronto, ó. O update 422 MB. Um pouquinho menor que o jogo, mas bem grande. Vou clicar aqui em install. Eu já falo para vocês que ele vai dar um erro quando acabar, tá? Mas vai funcionar esse erro. Não vou dizer que é normal, mas digamos assim é previsto. E mesmo dando uma mensagem de eu no final, o jogo vai ser instalado sem problemas, tá? Toda vez que eu instalei e testei esse jogo, no desbloqueio free, o update sempre dá uma mensagem de erro no final. Só que quando você vai ver, deu certinho, tá? Ó, agora acabou não dando a mensagem, tá? Mas as outras vezes que eu fiz, deu. Como vocês podem ver, o jogo já está na versão 1.1.1.1. Deixa eu só mostrar para vocês aqui se está funcionando. Ó, funcionando. Beleza? Agora vamos ver as DLCs. Vamos tentar instalar as DLCs pelo próprio Lítio. Beleza? Ó, são sete DLCs. Ó, não conseguiu. Tá? Não conseguiu. Puxa, e agora? Aí que está o detalhe. Um joguinho, né? Meio miserável, né? Se você vier agora pelo... Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, pelo TeamFoy ele consegue. Ó, aqui ele está pegando só as DLCs. Se eu vier aqui e... Deixa eu só tentar instalar primeiro aqui, ó. Inclua todas as DLCs. E não conseguiu por causa daquela verificação, tá? Então vamos aqui apertar... Aqui tem que esperar, ele dá uma leve travadinha, tá? Por mais que esteja mexendo, eu tenho que esperar... Eu tenho que esperar passar um pouquinho. Daqui a pouco ele sai dessa tela. Então ele está rodando, mais um pouquinho eu já consigo. Eu consigo sair. Vejam que eu estou fazendo tudo sem corte. Para vocês terem uma ideia do que vocês vão passar. Então vamos ir aqui e instalar uma signi-code. Como vocês já aprenderam, é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. B, A, mais. Pronto. Agora vamos ver se ele vai instalar ou se vai dar erro. Então, aparentemente está instalando. Tá? Como elas são minúsculas, não tem nem... Não chega nem perto de um mega. Ó, aparentemente foi tudo. Vamos ver se deu defeito. Pode ser ter se tivesse dado defeito. Ah, veja. Já deu... Já deu... Já deu um defeito, ó. Então iniciar a aplicação. Ó, ele não conseguiu instalar. Quando ele foi tentar acessar as DLCs, ele deu erro. E agora, para a surpresa de vocês, eu vejo muita gente falar mal do home menu, né? Que é um absurdo, tem um desbloqueio. Agora vamos chegar aqui no home menu. Aqui é o power range, não adianta nem eu tentar pôr. Vamos tentar pôr a DLC, ó. DLC 1, DLC 2, DLC 3, DLC 4, DLC 5, DLC 6 e a última, DLC 7. Só ver se realmente é a DLC e isso. E aqui já é o update. Vamos agora ver se a mensagem de erro desaparece. Se ela desaparecer, é porque ele conseguiu instalar sem problemas a nossa DLC. Então vejam. O Litium, né? Conseguiu instalar o jogo. E já o home menu conseguiu instalar as DLCs. Então o jogo, como eu falei para vocês, é extremamente complicado de serem instalados. No SXOS foi super tranquilo. Consegui tudo pelo instalador original do SXOS. Lógico, eu estava na versão 7.0.1 da Nintendo. Senão no SXOS não vai, tá? Daí também não vai. Eu não consigo instalar, pelo menos sem você fazer um patch de correção e baixar o firmware exigido. Esse jogo não roda para a versão 6.2.0 da Nintendo. E agora, só para finalizar, deixa eu apagar aqui o jogo. E vamos ir usando o dev menu. Vamos ver aqui, então, que ele está mais para trás, né? Todas as aplicações. E deixa eu achar aqui o dev menu. Beleza. Vamos ver aqui o poder do dev menu. Então aqui, install from microSD. Deixa eu pegar aqui o Power Ranger, o jogo. Deixa eu pôr aqui o que eu quero no cartão. Start. Então ele vai instalar rapidamente. Eu gostei muito do dev menu, né? Eu já conheci o instalador há bastante tempo, porque ele é muito poderoso. Ele é muito rápido. Pode ser ter, sabe? Aquelas exigências, você tem que ter uma conta vinculada. Se algum dia eles conseguirem quebrar aquilo. Pode ser ter certeza que eu ponho a mão no fogo, que eu acho que é esse programa que vai fazer isso. De quebrar a exigência de ter um vínculo com a Nintendo para jogar um jogo. Mas vamos ver, né? Agora o que eu tenho que fazer? Enquanto eu não fechar o dev menu, ele não vai aparecer o jogo, porque ele ainda está ativo. Então eu venho aqui e fecho. Assim que eu fecho, o jogo aparece. Então, jogo na versão 1.00. Se eu tentar jogar, ele vai dizer que não dá para jogar. Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Isso aí é fácil de resolver. Basta que eu venha aqui no jogo, aperto o mais, venho aqui em manager e reset e record version. Isso aqui só me dá problema com o save. Se eu tiver algum save que eu tinha gerado com o update, o save não vai funcionar. Mas se você não tem save, é tranquilo. Pode ver que agora o jogo já voltou a funcionar, mesmo sem ter os updates dele. Daí eu vou instalar também as DLCs por esse programa. Eu já tinha mostrado esse jogo sendo instalado pelo dev menu no EXOS. Agora vamos ver se ele funciona pelo dev menu aqui no Atmosphere, no desbloqueio free. Então, esse aqui é o jogo, o update. Aqui eu vou instalar no automático, ele vai pôr no cartão mesmo, né? O automático quer dizer, ele tenta pôr no cartão. Daí, se não tiver espaço no cartão, ele põe na memória interna. Então, te evita ali um certo tempo, né? Então, agora a terceira DLC. São sete, né? Vamos pôr agora a quarta DLC. Esse programa é super rápido, mas para coisa pequena, podem reparar que ele acaba sendo mais lerdo, né? Agora a quinta DLC. Vamos agora pôr a sexta DLC. E, por último, a sétima DLC. E assim que instalar, vamos pôr o update. Então, se você falou, poxa vida, nossa, esse vídeo fez uma confusão na minha cabeça, eu queria mostrar para vocês quais instaladores estão bons e quais instaladores, né? O que você consegue com cada instalador, tá? E para você ter uma ideia, olha, hoje em dia eu diria, se você tem um Atmosphere na versão 701 usando o Atmosphere 0.8.5, eu diria para você, olha, o DevMenu, se você quiser escolher um só para instalar tudo, vocês vão ver que ele é o superior. Então, eu tenho que fechar aqui o jogo. Reparem que agora o jogo já está na versão 1.1.1. E, como vocês vão ver, ele vai funcionar perfeitamente. Então, é bem mais fácil você pegar um instalador e conseguir tudo por um único. Só que antes de aparecer o DevMenu, como vocês viram, estava difícil, tá? Acho que o DevMenu só não instala XCI, tá? Eu nem tentei instalar. Mas se alguém tentou ler, eu acredito que não, tá? Se alguém tentou, quiser deixar nos comentários. Então, o Lítio ainda está muito bom para você instalar XCI. E o DevMenu está fantástico para você instalar qualquer jogo. Então, como prometido, eu ia mostrar para vocês como que você faria para instalar o Power Rangers, que, na minha opinião, é o jogo mais difícil de instalar de todos que eu já peguei. E iria mostrar no Desbloqueio Free, porque no SXOS está muito fácil de fazer isso. Então, promessa aqui cumprida, tá? Já mostrei para vocês. Espero que quem goste desse jogo, e mesmo que você não goste, pode ter certeza que vão começar a aparecer mais jogos iguais. E esse vídeo vai servir como um tutorial para você ter uma ideia como que está a instalação e que dificuldade você vai ter com o Nintendo Switch. E já digo para vocês, não tem que atualizar ainda, tá? Mas já se prepare para começar a ter sérios problemas com jogos, né? Você vai ter que começar a pesquisar cada vez mais. E todo jogo que eu for pegando... Todo jogo não, né? Mas, na hora que eu vejo que eu pego um jogo bem legal, que tem alguma dificuldade, na medida do possível, vou procurar trazer no canal. Acho que vai ser bem interessante, né? E quero ver daí se faço vídeos rápidos. Então, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha te ajudado. Um abração a todos e até o próximo. E o próximo. E aí E aí E aí